De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje e quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o editor Sidney Maskel que traz agora o fechamento do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado Maruza e a notícia que por nós foi apurada na nossa praça boiadeira é de que a briga pela cotação está ficando mais encarniçada e a situação do comprador de boiada já não está mais assim tão sossegada quanto ele gostaria e achou que seria A respeito da oferta de gado terminado é verdade verdadeira que ela está aumentando no país inteiro mas isso é perfeitamente normal e já estava sendo esperado porque o pasto já está virando que saça e o próprio fazendeiro já sabia que nessa hora atual ele teria de vender mesmo a sua mercadoria A questão agora é saber se o caso vai ser de fartura ou de apertura e aí o que já dá para dizer sem medo de errar é que esse ano boi gordo não vai ter de sobra em lugar nenhum no Brasil Pois então com o carretão andando nessa direção qualquer aumento na demanda por carne já é suficiente para deixar o mercado mais equilibrado né e é exatamente isso que está acontecendo agora com um ligeiro crescimento aí na demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro e com um forte aumento dos embarques está aqui lá para o estrangeiro O resultado foi que mesmo nos estados onde a programação do frigorífico já foi relativamente esticada como é o caso aqui de São Paulo por exemplo, não está tendo fila de caminhão no portão do frigorífico e o dono já está penando para continuar derrubando a cotação No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nos preços em 11 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e em 6 delas a rouba caiu, só que nas outras 5 ela já subiu Eu peço então a atenção do amigo e da amiga pecuarista para a recitação dessa lista o que vai ser feito agora pela companheira apresentadora Maruza Trevisan Acompanhe A gente começa a lista das danças de hoje com as valorizações do dia No noroeste do Paraná a vaca avançou para R$ 285,50 no prazo de 30 dias e já descontada parte do Fundo Rural No oeste de Santa Catarina subiu tudo, com o boi indo para R$ 300,50 e a vaca para R$ 279,00 redondos Alta geral também no oeste da Bahia, com o macho sendo falado a R$ 298,50 e a fêmea por volta dos R$ 287,50 A quinta-feira foi de ganhos também para os animais negociados no Rio Grande do Sul Onde tanto em Pelotas quanto no oeste do estado, o boi avançou para R$ 10,25 o quilo ou R$ 307,50 se a negociação for em arroba E a vaca para R$ 9,75 o quilo ou R$ 292,50 por arroba Já em Minas Gerais, o dia foi marcado por perdas na cotação No Triângulo Mineiro, a vaca perdeu força e foi para R$ 285,50 Na capital Belo Horizonte, quem recuou foi o boi, que não vale mais do que R$ 290,50 O mesmo valor tem sido falado para o macho negociado no norte do estado, R$ 290,50 No oeste do Maranhão, a queda foi geral, com o boi indo para R$ 289,50 e a vaca para R$ 266,00 No norte do Mato Grosso, quem caiu foi o macho, que agora vem cotado a R$ 284,50 E a gente finaliza a lista das mudanças do dia com o norte do Tocantins Onde o boi escorregou para R$ 290,50 e a vaca não vale mais do que R$ 283,50 Todos lembrando no prazo de 30 dias R$ 390,50 e a vaca não vale mais do que o resto do Jai Gal weren't 1,5 3,50 e a vaca não vale mais do que R$ 284,50 e a vaca não vale mais do que sombra